Uma pesquisa divulgada pela Fiocruz revela que os idosos que vivem na cidade consomem mais remédios do que a mesma população que vive no campo. Veja na reportagem de Paulo La Salve. O fenômeno registrado na Europa, Japão e Estados Unidos também se intensifica no Brasil. O envelhecimento da população. O país tem quase 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2025, vão ser mais de 32 milhões de idosos. E se todas as projeções do IBGE se confirmarem em 2050, o número de idosos no país, como Dona Geraldina, que tem 77 anos, vai ser maior do que o número de crianças de 0 a 14 anos. E com mais idosos na sociedade, o consumo de medicamentos também aumenta. O perfil de Dona Geraldina faz parte de uma pesquisa feita pelas universidades de Campinas e a Federal do Rio Grande do Sul e que foi divulgada pela Fiocruz. O estudo constatou que o consumo de remédios é maior entre mulheres com mais de 70 anos, de cor branca, e que desenvolveram mais de uma doença. No caso de Dona Geraldina, diabetes e pressão alta. Diabetes do coração. Não tomo esse estúdio, mas quando eu estou bem, não estou sentindo nada, não tomo do coração. Só da diabetes, todo dia. Comprimido pela manhã e o outro à noite, todo dia. A pesquisa também revela que o consumo de remédios é maior entre os idosos da cidade em relação ao campo, já que na zona urbana é maior o acesso aos serviços de saúde pública. Os antidepressivos são quase exclusivamente usados pelos idosos que vivem na zona urbana. Já os medicamentos mais consumidos, tanto na cidade quanto no campo, são para doenças cardiovasculares. Nós sabemos que o próprio estresse da vida diária das cidades é completamente diferente do estresse do campo. Então, o idoso da cidade, ele normalmente está mais restrito. Muitos ficam em casa, muitos convivem somente com a família ou com o cuidador. Eles são mais usuários do nosso sistema de saúde, as unidades de saúde. Mas no campo, hoje, nós temos também a inserção muito grande da estratégia de saúde da família, que vem acompanhando também muitos idosos. Então, eu acho que para nós é muito importante essa pesquisa, porque deu uma visibilidade como está sendo o atendimento a esse idoso. O governo tem várias ações específicas para os idosos. O programa Farmácia Popular distribui quase de graça medicamentos em mais de 8 mil farmácias do país. A maior parte é para os idosos. Mas o Ministério também investe em prevenção. Quando a gente fala que o Ministério preconiza um plano nacional de enfrentamento às doenças crônicas, ele está preconizando também a prevenção. E a prevenção começa por onde? Alimentação saudável, estimula a atividade física. Hoje nós temos as academias da saúde, que estão sendo implantadas nos municípios. Nós temos hoje o estímulo também ao antitabagismo, a diminuição do consumo do sal. O ministro assinou, inclusive, um acordo com a indústria alimentícia para diminuir a ingestão de sal nos alimentos.